Maria, passa na frente, tirando mágoas, rancores, tristezas e tentações Maria, indo à frente, os filhos sempre estão protegidos, pois seguem a Mãe Maria, passa na frente, resolve aquilo que não sou capaz de resolver Cuida de tudo, pois tens poder Maria, passa na frente, resolve aquilo que não sou capaz de resolver Cuida de tudo, pois tens poder Fiz essa canção para te falar O quanto meu coração se alegra Em ter uma mulher para me espelhar Com tanta fé que liberta Como tu não há, Deus presente está Em todos os seus momentos Quando carregou Cristo Senhor Em todos os seus tormentos Continuou seguindo feliz E assim direi meu sim Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Que seja o centro da minha oração Seja o dono do meu coração Seja o dono do meu coração E a força que me move Seja o tempo preciso pra mim Que seja o som quando eu canto Seja o poder de acalmar o pranto E a alegria aonde eu estiver E a luz que acende a minha fé E se eu chorar, sei que virás Tu és meu Pai e consolo me traz Tu és pra mim o bem que eu preciso Pra ser amor como és comigo Santa Mãe Maria, nesta travessia Cubra-nos teu manto cor de anil Guarda nossa vida, Mãe Aparecida Santa Padroeira do Brasil Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Como amor divino Guarda os peregrinos Nesta caminhada para o além Dá-nos companhia Pois também um dia Foste peregrina de Belém Ave Maria 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 Tu és a razão da minha vida Ave Maria Tu és meu tesouro e esperança Tu és tudo o que me faz viver Não te troco por ouro ou prata Não te deixo por grandes riquezas Pois tu és tudo o que me faz viver